Recording is on. A tela aqui já está compartilhada com vocês de uma apresentação para o sexto encontro de pesquisa do Programa de Capacitação Institucional do MAST. A linha de pesquisa que eu estou inserida é a construção de mapas conceituais de objetos do acervo museológico do MAST. O supervisor é o professor Márcio Rangel e o projeto está situado dentro da coordenação de museologia. Para falar dos mapas conceituais, a gente tem que falar que eles foram criados pelo Joseph Novak em 1972, a partir da teoria de aprendizagem significativa do David Ausbell. O Ausbell é um psicólogo de educação estadunidense e ele vem na esteira de outros psicólogos de educação que trabalham muito a questão de aprendizagem, como o Jean Piaget e o Vygotsky. No museu, os mapas conceituais têm sido trabalhados juntos, a teoria do conceito, para discorrer também sobre os objetos gerais e os objetos individuais. No museu de astronomia e ciências afins, ele foi proposto pela pesquisadora Maria Lúcia de Niemeyer Matheus Loureiro. Quando o Joseph Novak cria os mapas conceituais, ele está pensando num contexto mais escolar, num contexto de saber como está sendo a aprendizagem real dos alunos. Então, isso era feito a partir dos mapas. Você fazia um mapa, digamos, diagnóstico para saber o que o aluno sabia, para ver como ele estava e depois você fazia outros mapas, até como uma forma avaliativa, mas uma forma para medir a aprendizagem dos alunos. Foi pensado por esses contextos escolares, mas em anos posteriores, o Joseph Novak, junto com o Canhas, vão dizer que os mapas conceituais podem ser usados em diversos outros contextos, contextos inclusive não escolares. Então, aqui no museu, a gente pode pensar o museu como um espaço de educação, como um espaço formativo, mas um espaço de educação não formal. A educação acaba, grosso modo, tem três formas de falar em educação, que seria a educação formal, que é aquela realizada pela escola, a educação não formal, que é dada por instituições, mas que são instituições não escolares, e a educação informal, que é em qualquer outro lugar. Tem alguns autores já que trabalham a ideia de educação difusa, que eles vão dizer que sempre essas três formas de educação, elas acabam se cruzando. Então, tem muito de informal na educação formal, às vezes, quer dizer, tem muito de informal na educação formal, tem muito de formal na educação não formal, e por aí vai. Dependendo da instituição, às vezes, acaba-se tentando buscar questões mais escolares, mas isso não vem ao caso agora. Os mapas conceituais são ferramentas gráficas destinadas a organizar e representar conceitos e suas relações. Os mapas conceituais são um recorte, entre outros possíveis, e podem ser feitos tanto individualmente quanto coletivamente. Isso é interessante, porque os mapas que têm sido feitos aqui são feitos de acordo com algumas informações, com determinada bibliografia, e se você acabar levantando outras informações, usando outras bibliografias, você vai poder fazer outros recortes. Na verdade, até se outras pessoas olharem para esses mapas, eles podem fazer esse mapa de maneira distinta. Mas é interessante, porque o mapa pode ser feito coletivamente. Então, quando você acaba o mapa, por assim dizer, aquilo não é um resultado final, aquilo não é imutável. Você pode sempre puxar outras relações, você sempre pode puxar outros conceitos, você pode modificar, apagar, enfim. É interessante ver também que a ideia da construção dos mapas conceituais é de que o conhecimento também é construído. O conhecimento não é simplesmente descoberto, ele não está lá esperando que a gente o revele, mas ele é construído e os mapas ajudam nessa construção, né? Se a gente for pensar nessas relações em que as palavras, as palavras, tanto as palavras-chave quanto as palavras-mediadoras, as palavras-ligação, perdão, elas fazem, elas passam para a gente, né? Eu tenho utilizado o software C-Map Tools. O C-Map Tools, ele foi indicado em um dos textos do Novak com canhas. Tem outras ferramentas, outros softwares que podem usar. Esse C-Map Tools, por enquanto, ele tem uma interface fácil, assim, uma interface boa de trabalhar. Ainda não estou iniciante, mas tem dado para fazer um bom trabalho. Os objetivos do projeto são produzir conhecimento sobre objetos do acervo museológico do MAST, registrar a rede de conceitos relacionada à trajetória de cada objeto analisado individualmente, ressaltar as conexões estabelecidas de acordo com a biografia do objeto, junto a eventos, pessoas de mais objetos e lugares que contam parte da história do desenvolvimento da ciência e tecnologia no Brasil. Em alguns textos, a professora Maria Lúcia vai dizer, vai trazer também a importância para a confecção dos mapas conceituais de dois aparatos teóricos, que seriam os estudos de cultura material e da biografia dos objetos. Então, que a gente, para fazer um levantamento, pegar uma, fazer uma biografia do objeto, quem criou, por onde ele andou, quando acaba a vida útil dele, por assim dizer, quando ele é musealizado. Então, nós temos uma história de cada objeto pré-musealização e pós-musealização. Então, todos esses fatos vão interessar para a gente construir principalmente relações. E aí pode ser relações de objetos com pessoas, de objetos com eventos, de objetos com objetos, de objetos com eventos históricos e com ambientes e a conexão de todos esses elementos. Não se trata só de ser um conceito que manda setinhas para outro, mas uma interconexão para criar uma rede de relações. Acho que a questão da palavra talvez seja a rede. A metodologia utilizada. A gente já pode considerar que os mapas conceituais são uma metodologia, são uma metodologia ativa na construção do conhecimento, seja em contextos escolares como não escolares. Para a confecção dos mapas que eu vou mostrar aqui para vocês, foram consultadas as bases de dados do acervo do MASH, as pastas dos trabalhos de pesquisa, da coordenação de museologia, e uma dissertação mais específica da Bianca Tibúrcio, que é Instrumentos Científicos, um desafio para os museus, estudo de caso das comissões de Luiz Cruz ao Planalto Central do Brasil, que é de 2013. Os trabalhos feitos por outros pesquisadores e por colegas da coordenação de museologia têm ajudado bastante, e principalmente também sobre quais exposições esses objetos foram, então tem ajudado bastante na confecção dos mapas. Então aqui, os resultados e a discussão, até o momento eu esquemazizei 12 mapas, eu não vou mostrar todos porque não daria tempo, e o que eu estou fazendo é mostrar, eu vou mostrar um que está mais incompleto, então que tem menos informações, e vou mostrar alguns outros que estão mais completos. O primeiro, deixa eu dar um zoomzinho aqui, é o espectroscópio, aqui em azul está o objeto geral, e em amarelo está o objeto específico. Então, o objeto geral, deixa eu desligar minha câmera aqui para facilitar, tem como função, permitia visualizar a composição cromática espectral de um objeto luminoso, foi inventado por Joseph Ritter von Freyhorn em 1814, foi usado por Norman Lacrye e Pierre Jensen na descoberta de hélio no sol em 1868, seu objeto geral, o objeto específico, que pertence ao Museu de Astronomia e Ciências Afinte, foi fabricado por Gustav Heidt, na Alemanha, tem como precedência o Observatório Nacional, e foi tombado pelo IPHAN. Esse aqui é o mais incompleto, ainda não encontrei determinadas informações, mas eu quis mostrar isso aqui para ver como a rede de relações vai sendo criada. O próximo, que já é mais completo, que é um anemômetro, aqui o anemômetro objeto geral, e o anemômetro objeto específico, normalmente segue o padrão de cor, o anemômetro objeto geral, aí aqui tem a função, medição do vento e direções meteorológicas, ele pode ser um anemômetro de pressão, foi criado por Leon Batista Alberti, em 1450, aperfeiçoado por Leonardo da Vinci, em 1483, 1486, ele pode ser também um anemômetro de rotação, criado por Robert Hooke, em 1664, aperfeiçoado por John Thomas Runei Robson, em 1846, e após esse aperfeiçoamento aqui, o anemômetro de rotação também passou a ser conhecido como anemômetro de Robson. No objeto específico, nós temos que foi fabricado por R. Fues, na Alemanha, que participou da exposição Meteorologia em Dois Momentos, de 1997, pertence ao Museu de Estômago e Ciências Afins, e foi possivelmente usado na Comissão Exploradora do Planalto Central, para demarcar a área do futuro Distrito Federal, conhecido como Quadrilateral de Cruz, a comissão foi liderada pelo Luiz Cruz, diretor do Observatório Imperial, posteriormente se tornou o Observatório Nacional, e foi tombado pelo IFAM e pelo INEPAC. Aqui eu uso a palavra possivelmente, porque na dissertação que nós nos baseamos, diz que um anemômetro, que era do Observatório Nacional, que faz parte do acervo do MASH, foi usado nesta comissão, mas as informações que tem nos relatórios que foram feitos da Comissão Exploradora, não dá certeza se este é esse objeto ou não. Então, eu tenho deixado possivelmente aqui, isso, como eu disse antes, pode ser alterado, pode ser modificado, então, à luz de novas informações, esse mapa aqui pode mudar, ou até a gente pode fazer outro mapa. Então, o mapa, quando a gente tinha determinadas informações, era um mapa, com o outro a gente pode fazer outro mapa. Vou passar aqui para mais um objeto, que é o... Opa, desculpa, passei demais. O barômetro aneroide, então, ele, como objeto geral, foi desenvolvido por Lucien Vidi, em 1805, que viveu de 1805 a 1866, ele tem a função de medir a pressão atmosférica, e ele diferencia-se do barômetro normal, porque ele não usa mercúrio ou qualquer outro líquido. Então, o barômetro aneroide, objeto específico, foi fabricado por... Aqui é a empresa EJ Dent, fundada por Edward John Dent, e essa empresa foi importante na produção e desenvolvimento dos barômetros. O Edward John Dent foi... Era um fabricante de relógio renomado, foi por isso que ele foi procurado para a produção dos barômetros. O barômetro foi tombado pelo IFAM, procedência do Observatório Nacional, pertence ao Museu de Estudos de Ciências Afins, ele tem uma marca distintiva, que é um amassamento na lateral, então, isso caracteriza muito bem como um objeto individual, um objeto singular, foi possivelmente usado na Comissão Exploradora do Planalto Central para demarcar a área do futuro Distrito Federal, conhecido como Planeiro Lateral de Cruz, liderado por Luiz Cruz, diretor do Observatório Imperial. Aqui o último mapinha que eu tenho para mostrar, é de um trânsito. Então, o trânsito, o objeto geral, tem como função medir ângulos orientais, foi criado no Observatório Olli-Holler, em 1675, foi atualizado por Edmund Haley e George Graham, em 1721, e atualizado por John Byrd, em 1750. Este modelo do John Byrd se tornou um instrumento padrão em observatórios europeus. O trânsito, objeto específico do museu, foi fabricado por W.I.L.A. Gurley, nos Estados Unidos, pertence ao Museu de Estúdio de Ciências Afintes. E aqui, é interessante a gente notar que onde está escrito usado, a gente já vai puxar quatro setinhas. Então, a partir de uma palavra de ligação, nós temos quatro eventos históricos, quatro conceitos, que já vão puxar outros. Então, usado na Comissão Exploradora do Planalto Central, usado para demarcar os limites Brasil-Viana-Francesa, em 1898, usado no prolongamento da estrada de ferro Baturité, em 1904, e usado nos levantamentos topográficos de Alto Puros, no Pará, em 1905. Ele participou da exposição Brasília, 50 anos, meio século da capital no Brasil, tem como procedência o Observatório Nacional. Aí, a gente já começa a ver as ligações que são feitas. Deixa eu botar minha camerazinha aqui de novo. Aqui, a gente já começa a ver que ele pode ser mais complexo. Então, a gente parte de um que ainda está sem muitas relações, ainda está com quatro categorias, e não foi puxado nada do fabricante, da procedência, enfim, para outros que já vão se complexificando. isso é interessante, é interessante notar também, como eu tinha dito, que os mapas são um recorte, e que, a partir desse recorte, nós vamos arrumando, arrumando não, vamos tecendo e construindo relações entre esses conceitos e essa rede de conceitos. Aqui estão as referências que foram usadas, que eu tinha para apresentar a isso, espero que vocês gostem, que tenha sido bom, e é isso. Muito obrigado.